Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E esse vídeo vai ser vídeo de faxina! Porque eu tô falando com essa empolgação toda faz tempo que eu não faço esse vídeo aqui pro nosso canal, né? Faz tempo que eu não tiro um tempo pra poder cuidar aqui do nosso quarto, do meu quarto, do quarto das crianças, de organizar e tudo mais. Quero fazer umas comprinhas aqui pra cima, umas comprinhas que eu já fiz e vai chegar, outras coisas eu preciso comprar, eu quero mudar aqui tudo. Mas enfim, hoje eu vou dar uma ajeitadinha aqui em casa, organizar, fazer uma faxininha aqui no nosso quarto, organizar também a cozinha e a sala. Se bem que o marido lavou a louça, né? Passou pano no chão, mas eu tenho que trocar pano, passar um paninho no armário e tudo mais, né? Eu vou gravar, colocar pra pete que ele não coloca. E é isso, eu vou gravar tudo pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, já deixa um like aí embaixo pra mim. Se você gosta de mim, já chega deixando um like, um coraçãozinho, uma estrelinha. Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever e seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E é isso, eu vou virar a cama pra vocês verem a bagunça que tá aqui, sem filtros. Gente, olha só a minha cama como é que tá, tá desforrada já, porque eu tirei o forro pra colocar pra lavar. Aí isso aqui eu peguei pra colocar na cama das crianças, tá? Ó, a bagunça que tá ali, que eu vou colocar na minha cama, aqueles lençol. Olha isso, gente. Me disse isso aqui não é uma desorganização? Sacola, sacola, materiais com a do Arthur, agenda jogada, ferro no lugar errado, roupa que eu dobrei, que eu dobrei, é, eu dobrei tem dois dias, tá aqui ainda, ó. Aqui em cima. Aqui também tá essa baguncinha aqui, ó. Tem tanta bagunça que a porta não quer nem abrir. Tem coisa no chão, vestido no chão. Não, aqui também tá uma desorganização. Olha isso, gente. Gente, isso aqui é danado pra bagunçar, né? Você pisca e bagunçou. E realmente é tudo bagunçado. Precisa organizar, guardar coisa, tirar, passar um paninho. Olha o que o Arthur fez hoje no quarto dele antes de descer. Olha isso. Ele foi descendo e foi descendo com tudo. Aí desceu com tudo isso aqui, ó. Ó, tá tudo aqui no chão. A cama também do alvo tá assim. Aqui também, ó. Passar aqui por cima. Eita, eita. Olha isso. Gente, não dá pra ficar desse jeito, né? Organizar isso aqui tudo hoje com vocês, tá bom? Trocar paninho de cama das crianças. Então, simbora começar, né? Simbora. Começar aqui pela minha cama, como eu sempre começo, tá? Eu vou deixar minha caminha limpinha, organizada. E depois eu vou organizar a cama das crianças. Então, simbora. E depois eu vou deixar minha caminha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 agora com vocês. Deixa eu pegar o meu negócio do chão. Eu quero espirrar. Ó, bem limpinho. Esse chão aqui, ele mancha assim um pouco rápido. Mas ele esconde muita sujeira, sabe? Isso aqui é uma coisa muito boa. Aí aqui o quarto das crianças, ó. Tá organizadinho. Eu troquei fogo de cama das duas camas. Tanto da do Arthur, tanto da do Wallace. Ó, troquei tudo. Ó. Tudo limpinho. O chão também. Eu passei pano, varri, passei pano, ó. Tá vendo? E, gente, aqui, ó. Não consegui me livrar dessa caixa ainda, porque aqui dentro fica sempre as fraldas e bolsa. Tem mais bolsa lá pra baixo. Não tem só essas duas, sabe? Tem muita bolsa as crianças. Inclusive, eu preciso ver pra ficar com... Eita. Eu preciso ver pra ficar com a que realmente presta, porque tem muita bolsa, muita mesmo. Mas, enfim, eu organizei assim. Aí aqui, gente, tá o carrinho do Wallace, que eu acho que eu vou acabar dando pra alguém, porque eu não acho que eu vou usar mais não, viu? Ele não fica mais. E aqui o guarda-roupinha aberto, tá? Organizado. Aí eu vou espirrar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é tão cheiroso, gente. Nossa. Espirrar um pouquinho aqui agora. Tô ansiosa pra comprar logo o meu varão e uma cortina pra poder colocar aqui. Fica lindo. Eu acho que eu vou comprar uma cortina branca, só que breakout, sabe? Pra poder tampar a iluminação que vem lá de fora. Enfim, ó. Tudo limpinho por aqui. Agora, bora lá pra baixo. Que é a segunda etapa. Só que lá embaixo é mais fácil. O marido já fez quase tudo. O marido já fez quase tudo. O marido já fez quase tudo. Tchau. 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 Finalizei, gente, a faxina por aqui. Só não precisei mesmo limpar o chão, porque eu não tinha limpado. E a louça eu lavei, mas eu não mostrei pra vocês, mas pouca louça que eu sujei pra almoçar. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou a casa e eu tô suada. Deve terminar que a gente mostrar pra vocês, já vou entrar no banheiro pra tomar um banho. Vou ver também se eu mexo nesse cabelo. Não sei se eu deixo pra lavar ele amanhã, acho que eu deixo pra lavar amanhã, né? Porque lavar ele hoje, do meu cabelo molhado, não dá muito certo. Meu cabelo demora pra secar, gente? Mas é isso, bora ver como é que tá a casa. Olha, gente, aqui no meu fogão eu coloquei esse paninho dessa vez, né? Esse roxinho. Na casa toda, né? Assim. Onde eu pude eu coloquei esses paninhos, que são os paninhos que eu tenho. Aí aqui, gente, ó, a minha garrafa de café eu botei aqui em cima do fogão, né? Minha piazinha também tá desse jeito, tudo limpinha e organizada. Ó, passei uma bucha com cloro nesses potinhos aqui, ó. Porque tava demais, né? Esses potinhos, assim, suja tão rápido. Eu quero lavar isso aqui também, ó. Mas como tá com louça e eu vou deixar escorrer, eu deixo pra lavar outro dia. Mas isso aqui é muito bom. Sempre tá lavando, né? Aí eu organizei meus paninhos aqui, ó. Que tava tudo desorganizado, bagunçado. Organizei, organizei também ali onde eu guardo os alimentos, ó. Limpei aqui também o meu armário, tá? Ia falar meu micro-ondas. Calma que a gente já chega lá. Coloquei esse paninho aqui também, ó. O mesmo do kit. Coloquei as coisinhas aqui em cima, passei um pano em tudo, ó. Passei um pano na geladeira, tá? E no micro-ondas, gente. Ah, eu não vejo a hora agora desse micro-ondas pra parede. As crianças ficam dando cada tomba aqui. E a gente tem que ficar... Arthur, cuidado! Ah, sai daí! Toda hora, né? Mas enfim. Aí eu botei essa plantinha aqui em cima, ó. Limpei meu micro-ondas tanto por fora quanto por dentro. Meu micro-ondas, gente, ele é bem velhinho. Já tem bastante tempo. Então ele tem bastante marca de uso, ó. Coisas que não saem. Tá vendo? Mas dá pra usar que é o importante, né, gente? O importante é que dá pra usar. Mas é isso. Saiu o chão, mas eu já tinha limpado. A coisa que eu fiz agora pra colocar os paninhos aqui, ó. Esses tapetinhos. Ah, aqui também, ó. Ali, gente, foi tudo que eu tirei lá de cima pra lavar, tá? Eu vou ver se eu lavo na próxima macro, que eu já tô lavando roupa. Eu tirei todos os lençóis, os cobertor. Meu, do Arthur e do... O nosso, né? Nosso, meu e do Jefferson e do Arthur. Coloquei pra lavar. Então ali tem bastante coisa pra lavar. Ainda é coisa de cama, tá? Aí dá bastante volume, né? Porque é coisa grande. Aí eu coloquei esse paninho aqui, ó. No sofá, tá? Coloquei esse branco e esse rosinha por cima. E trouxe os brinquedos das crianças aqui pra baixo. Que tava lá em cima. Vocês lembram, né? Tava lá no quarto deles. Mas eu resolvi trazer. Porque é onde eles ficam mais pra poder brincar. E é isso, gente, ó. Mostrar pra vocês assim. Tudo organizadinho por aqui. Sensação de paz, né? Agora eu vou espirrar aqui também aqui embaixo, ó. Pra ficar tudo cheirosinho. Hum, isso aqui é tão bom, gente. Nossa. As crianças estão lá em cima com o Jefferson, tá? Eu tava terminando de limpar aqui. O Alas não querendo. Aí ela já subiu lá pra cima com eles. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? De me acompanhar por aqui na faxina. Já tinha muito tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo. Eu ainda quero pegar o meu banheiro pra dar uma boa lavada. Eu quero pegar aqui a minha frente de casa. Pra lavar. Vou ver se eu lavo até com vocês. Quero lavar a frente de casa. Deixar tudo organizadinho. Mas eu não vejo a hora, gente. Ai. Eu fico olhando minha sala assim, né? Fico olhando esse sofazinho aqui. Eu fico pensando no meu sofazinho novo de L, assim. Mas enfim, né, gente? Uma hora vai acontecer. Vai dar certo. Também, né? Quero muito finalizar lá em cima. Colocar o piso lá na clarinha que faltou. Quero colocar a iluminação. Quero colocar o forro, né? Quero colocar o forro. Eu acho que sim. Vou colocar o forro. E depois focar, né, gente? Focar em outros projetos. Mas enfim, é isso. Se você chegou até o final... Eu tô falando com vocês isso porque eu tava aqui parada. Olhando a minha casa assim. Falando, ai, eu quero fazer isso. Ai, também, né, gente? Pintar isso aqui, ó. Pra tirar essas cores assim, ó. Pintar aquela parte ali também. Arrumar a porta do quarto do artigo. E eu vou fazer tudo assim. Em nome de Jesus. Então, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí. Sofá. Quem não veio até o final, fala assim. O que aconteceu? Como assim sofá? Então, comente sofá. Se você chegou até o final desse vídeo. Sofá novo. Não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Que é o mais importante. Beijos. Muito obrigada pela sua presença aqui. Tchau. Até o nosso próximo vídeo.